Afastada da família há anos, Ana Paula Aroso não foi pai e deixou a mãe em asilo. Eu li essa matéria hoje, dia 1º de agosto, li ela mais cedo, e tenho visto, acho que nos últimos dois dias, pessoas compartilhando sobre isso em redes sociais, falando que de repente a Ana Paula tem uma mãe narcisista, falando de conflito de família, enfim, tem uma série de especulações, e como eu abordo o tema de transtorno de personalidade aqui no meu canal, eu achei pertinente trazer esse tema para a gente pensar um pouquinho sobre o contato zero, sobre em que condições e de que forma pode ou não ser viável o afastamento, o rompimento de uma relação com o familiar, mesmo que eventualmente o familiar seja seu genitor ou sua genitora. Então, é óbvio que eu não estou aqui sugerindo nem que a mãe dela seja narcisista, tampouco que ela seja, vou falar só de uma forma geral, e vou deixar o link dessa matéria que eu li, tanto aqui na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado também. A matéria dá mais detalhes, dizendo que o pai da Ana Paula Arósio tinha o diagnóstico de doença de Parkinson, e cita um problema no pulmão, aí não fica muito claro se era câncer, se era alguma complicação decorrente do próprio processo neurodegenerativo do Parkinson, ou alguma outra condição. Mas o fato é que, supostamente, ele estaria já doente, em sofrimento, foi levado ao asilo também, e vi pessoas falando que ela está sem contato com a mãe já há 10 anos, outros falam em 13, 15 anos, enfim. O fato é que ela está sem contato com a mãe já há alguns anos, e hoje ela mora, aparentemente, em Londres, casada, enfim, tem a vida dela em outro país. Então, para a gente pensar, até que ponto a gente pode ou não ter esse rompimento, a gente deve ou não cortar uma pessoa da nossa vida, né? Eu sempre lembro aqui nos meus vídeos que nós temos a necessidade emocional do vínculo seguro, só que isso é muito complexo, porque o vínculo seguro não é apenas o vínculo. O vínculo seguro é seguro. E para um vínculo ser seguro, precisa haver confiança, precisa haver respeito, precisa haver a capacidade de resolver conflitos, a maturidade para reconhecer quando se erra, a habilidade de comunicação e tudo. Se você tem uma relação que supostamente seria uma relação que se pretende ter um vínculo seguro, e você chega para a pessoa e diz olha, eu não gostei disso que você fez, espero que não se repita, a pessoa já tem uma reação extremamente agressiva, hostil, te invalida, não deixa você se expressar e tudo, isso é um vínculo seguro. Não é uma relação que tem a abertura para resolver um conflito. Da mesma forma, se a pessoa quer controlar a sua vida, fica coletando informações pelas suas costas, fala mal de você, fala mal da sua namorada, da sua esposa, do seu marido, fica trocando informações de forma desrespeitosa, tenta fazer chantagem, tenta te usar, tenta te explorar financeiramente, isso não cria uma relação de confiança. Isso não cria uma relação saudável, isso pode criar uma convivência, um jogo de interesse, mas um vínculo seguro não é assim. Um vínculo seguro tem empatia, tem troca, tem acolhimento, tem respeito, respeito à individualidade, tem respeito à comunicação. Então, para que haja a necessidade emocional de vínculo seguro atendida, tem que haver, sim, investimento e troca de tempo e convivência, mas tem que haver a qualidade do afeto. E aqui, obviamente, não significa que no primeiro desvio que a gente tiver do vínculo perfeito, a gente tem que cortar 100% a relação com a pessoa, mas a gente pode e deve avaliar até que ponto aquela relação faz sentido. No Brasil, especificamente, e aqui eu não estou sugerindo que a Ana Paula Arósio tenha, supostamente, cometido algum crime, mas no Brasil eu sei que existe o Estatuto do Idoso, então eu não sei em que medida deixar a sua genitora no asilo por mais de 10 anos sem contato com ela, se é que de fato ela está sem contato com a genitora, eu não sei, né? Na matéria não dá muitos detalhes aqui, mas não sei até que ponto seria permitido dentro da lei, não estou aqui também sugerindo nada. Então, até esse aspecto legal a pessoa deve considerar, mas muito mais do que a lei, muito mais do que saber se o comportamento está enquadrado ou não em critérios estatais ou qual é a situação, é importante a gente pensar que, especialmente com relação a família e genitores, mas também com relação a amizade, uma vez que você tem um vínculo com a pessoa, que você não crie o hábito de descartar o vínculo 100%, que você se permita tentar recuperar vínculos, tentar manter algum grau de contato, né? Então, vamos aqui só usar esse caso da Ana Paula Arósio como um contexto para falar de outras possibilidades. Então, imaginamos uma situação onde a mãe tenha um comportamento narcisista, um comportamento sem empatia, uma manipulação. Ela queira o tempo todo receber atenção especial. Ela se sinta no direito de fazer as coisas do jeito dela e, se você tenta dizer que não gostou, não vai fazer a menor diferença porque, se ela quiser fazer, ela vai tentar agir daquela forma e vai ficar magoada e vai fazer um drama. ainda assim, mesmo que ela tenha essa postura de comportamento, você não precisa ficar sem falar com ela para o resto da sua vida. Você pode encontrar uma forma de ter menos intimidade, escolher assuntos que ela pode ter acesso à sua vida e assuntos que ela não pode ter acesso. Por exemplo, em alguns casos, a pessoa pode mais ou menos saber como é a sua rotina profissional, a sua carreira e tudo, mas ela não pode saber como é a sua rotina, o seu aspecto emocional, afetivo. Então, já soube de casos, por exemplo, que após reiteradas ocasiões em que a mãe narcisista fica se metendo no relacionamento afetivo, fica agindo por impulso, querendo forçar uma intimidade que não existe, mesmo após o término, ela fica querendo se promover como uma boa ex-sogra, fica querendo forçar uma amizade que não tem com a ex-noiva, com a ex-namorada ali da pessoa, mas enquanto estava no relacionamento, ela falava mal da nora pelas costas, falava mal da família, criava uma confusão, tentava manipular a situação e tudo. Isso é uma postura totalmente antiética, inescrupulosa, repugnante, mas se você sabe que a sua mãe vai ter esse tipo de comportamento, então, de repente, você pode seguir o seu relacionamento de forma paralela sem que ela saiba com quem você se relaciona, pelo menos para garantir. Se você sabe que a pessoa não vai respeitar o seu limite, não vai respeitar a sua opinião, não vai respeitar o seu sentimento e aquilo vai te causar muito mal-estar, então, se proteja. Não permita que a pessoa tenha acesso àquela informação. Não permita que a pessoa se faça presente naquela área da sua vida. Mas, aquilo que é mais indiferente, aquilo que você tem mais controle, você tem um contato, uma relaçãozinha trivial, uma interação e tudo, isso pode ser mais saudável. Você cortar 100% do relacionamento com uma pessoa, seja a sua genitora ou não, só porque ela tem uma postura mais intransigente, nem sempre é saudável. A gente tem que pensar sempre na lógica da redução dos danos. Qual é o dano mais fácil de tolerar? É o dano de você ter uma relação trivial com a pessoa ou o dano de você nunca mais ter contato com a pessoa? Então, isso é uma coisa que eu sempre considero, que a pessoa avalie de forma racional e de forma individual. Mas, óbvio, existem situações em que a pessoa foi exposta a maus tratos, a violências, negligências, tem casos que a pessoa sofreu abuso sexual, foi molestada, sofreu tortura, sofreu um monte de coisa. Então, nesses casos, o mal-estar psicológico de conviver com uma pessoa que te abusou é muito maior. Então, nesses casos, vale a pena contato zero, pelo menos para a autopreservação. Mas a gente tem que pensar sempre em respeitar o nosso sentimento, respeitar o nosso limite, mas também lembrar que a nossa vida ela é coletiva e que a gente pode e deve, tanto quanto possível, se esforçar para ter algum grau de convivência e também dar algum grau de atenção para as pessoas que nos retribuem ou já nos deram também a atenção. É uma decisão muito difícil, muito individual. Não posso aqui julgar a Ana Paula Arosa, sugerir que ela esteja agindo de forma ríspida ou de forma injusta, mas uma decisão tão severa assim, tão intensa é a exceção. Na maioria dos casos, tende a ser mais saudável tentar uma forma de manter um contato parcial que seja dentro de um certo limite. Mas, como eu disse, é algo a se avaliar cada caso. Então, espero que tenham gostado da reflexão. Caso vocês queiram contribuir de alguma forma, tenham algum relato, alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí e aí e aí e aí e aí